Vita Quality, uma empresa consolidada, trazendo qualidade de vida e principalmente você tendo renda extra. Nesse momento, a hora é agora, não é verdade? Bom, explica pra gente, Vita Quality, a hora é agora, né Paulo? É isso aí. Vita Quality é uma empresa que detém a exclusividade de um teste genético americano que visa vida saudável e emagrecimento. Aliado a isso, todos os produtos da DNA suplementos que hoje estão totalmente na moda, né Marcos? E como eu faço pra participar desse projeto? Você tem que entrar no nosso site, no www.vitacuality.com.br e deixar os seus dados. Um consultor da Vita Quality vai entrar em contato com você. E aí é só trabalhar e fazer o projeto andar. Exatamente, é só você se cadastrar e desfrutar dos produtos da Vita Quality. Gostou? Então vai lá, acessa o site www.vitacuality.com.br. Qualidade de vida aliado à renda extra. E isso é o futuro, né? É o futuro, todo mundo tá pensando em saúde, se alimentar bem e ter vida longa e saudável. Aproveita, acessa lá.